Voltando a falar daquele afundamento de solo lá em Maceió, algo que a gente vem acompanhando bem de perto já há quase duas semanas, período em que o solo começou a afundar de verdade mesmo. Houve momentos em que esse processo de afundamento foi mais rápido, mais acelerado, outros de uma certa estabilidade, outros de um afundamento um pouco mais leve, até chegar a esse final de semana. E nesse final de semana aconteceu o que aconteceria mesmo, que já estava previsto para acontecer. Uma das minas, a 18, aquela mina lá de sal gema, o sal que é extraído ou era extraído pela Braskem, acabou cedendo. E a Lagoa do Mundau acabou se mostrando ali diferente. Você viu aquelas borbulhas, Zoaninha? Formou até um movimento ali na água, porque parecia que a água estava sendo sugada para dentro do buraco. E foi isso mesmo. A mina é um buraco gigante, se abriu esse buraco e a água da Lagoa do Mundau acabou entrando na mina. Ou seja, daqui para frente, a água da Lagoa deve ficar muito salgada. Porque, obviamente, a Lagoa está em contrato, estará cada vez mais em contato direto com uma fonte riquíssima de sal gema. Quem está conosco aí, Aninha? Está com a gente o Júnior de Mello, repórter de Maceió, que ontem mesmo conversou com a gente sobre a situação lá da cidade. E hoje, um pouquinho mais cedo, teve uma reunião que foi bem tensa, viu, Joel? Entre o presidente Lula e o prefeito de Maceió, o governador de Alagoas também, para discutirem medidas que podem ser tomadas em relação ao afundamento desse solo e a Braskem. Traz as informações para a gente, Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde, amigos da Band. Essa reunião foi solicitada aqui pelos órgãos e as autoridades aqui de Maceió. O prefeito JHC e o governador Paulo Dantas estiveram, estão em Brasília para esse encontro com o presidente Lula, porque também houve uma solicitação do governo federal para entender um pouco mais o que está acontecendo aqui em nosso estado, em nossa capital. O presidente gostaria de detalhes da situação dos bairros, dessas minas e desses acordos que foram feitos com a própria Braskem aqui pelos órgãos e pelas autoridades, pelo próprio governo do estado e prefeitura, em relação à desapropriação dos bairros. Muitas pessoas tiveram que sair, venderam suas propriedades para a Braskem por conta desse afundamento de solo que já acontece aqui desde 2019. Então, o governo federal quer se empenhar mais nessa situação e por isso essa reunião foi convocada hoje, lá em Brasília, estão todos lá, inclusive o ex-governador de Alagoas, o ministro do Turismo, Renan Filho, também está participando outros senadores também da bancada alagoana, estão em Brasília e a gente deve ter alguma pauta, algum direcionamento do que vai acontecer nessa agenda de situações que devem acontecer aqui em Maceió depois desse encontro. O Júnior, a ideia é se criar um grande parque aí na área, né? Esse parque, ele vai englobar todas as minas? Porque a que cedeu agora foi a 18, outras devem ceder, mas são 35 no total. Esse grande parque que será criado, ele engloba toda ou englobará todas as minas da Braskem? É, a informação é que o governador, o Paulo Dantas, ele sugeriu que a área fosse desapropriada para que fosse feita a criação desse parque, similar ao parque do Ibirapuera, em São Paulo, para que não tivesse mais habitação no local onde o sol afundou, onde existem as rachaduras, onde ocorreu todo esse problema. As minas, em sua grande maioria, elas estão na lagoa. Então, assim, deve haver um estudo, um acordo, alguma coisa em relação aos especialistas da Braskem para emitir algum tipo de laudo para tranquilizar tanto a população como quem for ficar com o terreno em relação ao que pode acontecer com essas minas. Até agora ainda é uma coisa muito, sem uma definição concreta, sem um laudo preciso, apenas essa que cedeu, afundou. Outras podem também seguir o mesmo caminho, mas esse parque foi uma ideia, uma sugestão do governador que diria desapropriar essa área. Essa área hoje é de posse da Braskem, pertence à Braskem, porque ela comprou os imóveis, a grande maioria dos quatro bairros, cinco bairros estão totalmente desocupados, não mora mais ninguém, virou uma cidade fantasma esses bairros. Então, a Braskem teria esse ônus aí de perder, de ter essa área desapropriada para que fosse construído esse parque. Foi uma sugestão, mas até agora a coisa ainda está no papel. É, porque vai ser difícil você permitir que as pessoas retornem a essa área. Acho que o medo será constante, porque você não sabe o que pode acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, um solo totalmente instável. 35 minas abrangem uma área muito grande, não só dentro da lagoa, como você disse, porque essa mina que você deu a 18 aí, acho que, se não me engano, 60% dela fica ali na parte de baixo mesmo na lagoa. Mas as outras áreas, as áreas adjacentes, também podem, porventura, ser afetadas. Acho que a alternativa mais viável mesmo é detonar tudo, derrubar todas essas casas, fazer um grande parque na beira da lagoa ali para que não haja tanto risco. Pelo menos que se permita ali uma visitação, para as pessoas passearem, alguma coisa assim, mas morar não, né? E uma área com vigilância, né, Joel? Porque senão as pessoas vão voltar para lá. Em algum momento, esse assunto vai sair das manchetes. A gente sabe como a coisa funciona e a hora que pararem de falar sobre isso, as pessoas vão voltar para lá porque elas não têm onde morar em alguns casos, né? Ontem o Júnior mesmo estava falando sobre o problema de deslocamento dessas pessoas dentro de Alagoas, de especulação imobiliária, o preço dos imóveis que está subindo porque tem muita gente procurando novas residências. Então, a tendência é que elas voltem para essas áreas, sem dúvida nenhuma. Ocupar como parque é uma das questões, é uma das soluções, aliás. E a Braskem? Como é que vai ficar nessa história, né? Então, o governo está tentando evitar uma CPI, mas há quem queira a instalação dessa investigação e a gente já viu isso acontecer antes, né? Essas grandes empresas que causam desastres ambientais, crimes ambientais, e saem ilesas, né? É verdade. Ô, Júnior, vamos continuar monitorando isso aí e acompanhando os desdobramentos. Muito obrigado aí, um grande abraço, viu, querido? Claro, estamos à disposição. Um grande abraço a você e a Ana. Um grande abraço. Nós da mesma forma. Júnior de Mello, diretamente de Maceió, lugar tão lindo, né, que nós temos aqui no Brasil. Paratisíaco. Exato, que infelizmente está vivendo um momento bem triste. Falando...